O mozão te assustou, é? Não sei o que é. Agora eu vou. Tá, vai lá. Passou um todo, na verdade. Passou as bolas na minha cabeça e quem não ia, né? Meu Deus! Bolinha! É a última que eu preciso abrir. Ai! Ah, e ainda vamos... Ah, é você, caralho? É. Pode passar, tá? Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Quem sabe quando você já deu um pouco que ela me colocou? Você viu? Você não tem ninguém, não. Será que a gente tem que pegar hoje? Ah, não, né? A gente tem que pegar o final do Johnny. A gente tem que pegar o final do Johnny. A gente tem que pegar o final do Johnny. Sustou? O que é isso aí? Ah! Tá bom! Então, eu vou deixar o final do Johnny. A gente tem que pegar o final do Johnny. É, é. Não vou lá, não foi. Não, lá no Johnny você tá preso. A sexta não foi o final. A sexta não foi o final. A sexta não. Quem tava lá? Tá ali que o Andreio já é. Não, não, não é? Não, não é, gente. Não, não é, gente. Ah, é, é. Dinossal do Alex tá preso mesmo. Eu também não vou pegar o carro. É, o pessoal do Andreio tá bem autoritado. Tá bem autoritado. Tá bem autoritado. A gente trocou de reconstrução de televisão. Propou a versão que você tá junto. É, é. E ainda não tem a precisão lá pra pegar. Agora, a cara não se não tem a bomba dos prédios. Agora tá lá mesmo, ó. Tá lá. O Step Prime lá e colocou a conversão do tempo. Ó, tá bom. Só o pé de que falam pra vocês cor ali tá aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não é, não, não, não. Não é que eu ouvi. Não é o óbvio. E aí, não, não. E aí, não, não. A gente vai pegar o pé bem. A gente vai me parando logo. Força! Boa! Vira! Crêve, vai! Força! Não! Vamos nós, vamos lá. Boa! 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 Aumentei esfora ainda! Eba! Vai ser essa mesmo que eu vou mandar Eba! Eba! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!